Música 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 Apaixonado por você Música Fui seguindo a sua trilha Fui caminhando na vagina No mesmo adeus Música E dessa vez vai ter feito ou não Música Quando me beijam e me abraçam Meito um gole, dica chasa Me liga o coração Música Quando me beijam e me abraçam Meito um gole, dica chasa Me liga o coração Ai, 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 o amor apareceu Falta procurando ele e ele procurando eu Ai, 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 balançou e morreu O amor desse lindo gastou o peito meu A paixão da árvore aos meus E você doidinho pra mim Vem com todo o que tem bom Tanta gente se encontrou Acendendo esse fim Apaixonado por você E vou cantando essa canção Sou feliz, é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz, é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele e ele procurando eu Ai, 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 balançou e morreu O amor desse lindo gastou o peito meu Tchau!